como cadastrar ou renovar o representante legal no meu INSS. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, você que gosta do nosso conteúdo, a gente sempre traz muita informação do mundo do direito previdenciário, então se inscreve para fortalecer, para dar uma ajuda, para mostrar que você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu joinha assim, você vai dar uma mensagem para o YouTube para ele nos ajudar a chegar a mais gente e levar esse conteúdo que é preparado com muito carinho para você. Então, se inscreveu? Deixou o seu joinha? Para não perder nada, ativa o sininho de notificação e entra no nosso canal no Telegram, o link está aqui na descrição. Então, bora lá ver o conteúdo de hoje. Renovar declarações de cárcere. Só um segundinho, cadastrar isso mesmo, cadastrar ou renovar o representante legal, renovar a declaração de cárcere e opções iniciais. Descrição do serviço, o que é esse serviço? Serviço para cadastrar ou renovar o representante legal, detentor da guarda, tutor nato, tutor curador e administrador provisório. Autorizado a receber o pagamento em nome de outra pessoa. Esse é o serviço. Esse serviço é exclusivo para os casos em que o titular ou dependente do benefício for civilmente incapaz. Então, presta atenção, porque tem que ser oficialmente declarada incapacidade para os atos da vida civil daquele segurado. Esse pedido é realizado totalmente pela internet. Não precisa ir até uma agência do INSS. Quem é o público-alvo dessa aula? Você que é advogado, previdenciarista ou você que presta serviços previdenciários e que deseja cadastrar o serviço para os seus clientes? Quem é que pode requerer o representante legal de pessoas menores de 16 anos e ou pessoas com doenças mentais que impeçam a tomada de decisão civilmente incapaz, que recebe benefício do INSS? Passo a passo, bora lá. Primeiro, entrar no meu INSS. Você já sabe, sempre tem que entrar no meu INSS. Nesses casos aqui, também tem que entrar logado com login e senha. Se não fez, vai fazer a sua inscrição, login e senha. Lembrando, nós já temos vídeos aqui no canal no YouTube, tá? Que te ensina a cadastrar a sua primeira senha do INSS do zero ou recuperar essa senha caso o cliente tenha alterado ou você colocou um e-mail lá que você não se lembra, tá? Tem como recuperar. Eu já ensinei passo a passo aqui no canal. Acesse usando o CPF e a senha cadastrada. Caso não tenha conta cadastrada, use a opção de criar conta e avança, tá? Então, vai lá. Agendamento, solicitação. Na sequência, serão apresentados os requerimentos ativos concluídos e cancelados do requerente. Para prosseguir, você vai clicar na opção novo requerimento. A seguir, você pode digitar, né? E aí, você vai selecionar. Ah, não achei, mudou a aparência e tal. Então, vai lá. Cadastrar ou renovar? Aí, você já vai aparecer ali a opção. Vai surgir a opção para atualizar os dados de contato do requerente. Caso não haja nenhuma atualização a fazer, basta clicar em avançar. Então, você sempre olha. Coloque aqui o celular, coloque o e-mail, de preferência o seu e-mail. Lembra de, se você for colocar o seu e-mail, de ter autorização do cliente. Então, coloque isso em contrato para ficar tudo certinho, bonitinho. Você não tem problemas depois. E o cliente fica sabendo, tá? É uma relação de confiança entre você e o seu cliente previdenciário. Jóia? Depois, você vai aqui em avançar. Após clicar em avançar, né? Surgem as informações sobre a quem é destinado o serviço. Então, você vai sempre ler. O requerimento deverá ser realizado pelo representante legal. Caso contrário, será aberta a exigência para apresentação no termo de responsabilidade. Então, se você ainda não tem esse termo de responsabilidade, você já informa para o servidor que está sendo providenciado. Ou, se for o caso, e não for tão urgente, você providencia primeiro a demonstração de que você é o representante legal. Tá? Para depois fazer o requerimento. Esse serviço, para cadastrar ou atualizar o representante legal, que é o detentor de guarda, tutor nato. Quem é o representante legal? Para você entender, é o detentor da guarda, tutor nato, curador ou administrador provisório. Provisório, tá? Junto ao INSS para recebimento de benefício nos casos em que o titular ou dependente do benefício seja civilmente incapaz. Em se tratando de administrador provisório, após o transcurso do prazo de seis meses, deverá ser apresentado o andamento regular do processo de representação legal. Então, aqui é uma dica prática para você. Ah, eu não sou ali o representante legal definitivo. Eu sou o administrador provisório. Mas você já tem um processo lá rodando, né? Que vai estabelecer que você vai ser o representante legal. Então, você tem que sempre ficar apresentando esse comprovante de que você está lá no processo e que o processo está rodando. Qual é a documentação necessária, pessoal? Comprovação do andamento do processo judicial, tá? Para você já se adiantar de representação civil em caso de renovação do administrador provisório. Além do prazo de seis meses ou tutela, se você já tiver, ou curatela ou termo de guarda. Então, essa vai ser a documentação que você precisa apresentar ali nesse documento, tá? Para dirigente de entidade, você está ali um dirigente de entidade representando vários incapazes ali. Você vai precisar de um guia de acolhimento institucional, uma comprovação da qualidade de dirigente dessa entidade e a declaração de permanência do representado renovado a cada seis meses, tá? A digitalização do documento, você vai digitalizar sempre com uma qualidade boa, né? Colorido e jogar dentro do sistema. Vai surgir as seguintes informações, tá? Vai pedir essas informações para você, CPF, data de nascimento, celular, telefone, você olha bonitinho. Marca, como eu sempre oriento os alunos que aceitam acompanhar pelo meu INSS ou pelo 135. Avança, tá? Inicialmente deve ser informado o número do benefício, o CPF do representante legal. Então, você informa, veja tudo certinho, o número de benefício, o CPF, preenche os outros dados, veja se está tudo ok, se possui benefício, se possui representante legal, tá? Na opção a seguir, deve-se escolher o tipo de representante legal, que pode ser tutor, curador, tutor nato, que é o pai ou a mãe, administrador provisório. Quem são os administradores provisórios? Filhos, netos, bisnetos, avós, cônjuge, dirigente de entidade ou guardião com termo de guarda, tá? Então, você veja qual é o caso que se aplica ao caso que você está estudando, está analisando. Na opção se possui outro benefício, deve ser marcado sim ou não. Caso seja marcado sim, surge a opção de informar o número de outro benefício para o cadastro do representante legal. E aí você marca se sim, coloca o número aqui e avança. Nas opções abaixo, se referem aos documentos do termo de responsabilidade que era exigido pelo INSS para cadastro do procurador ou representante legal, sendo substituída pelas respostas às perguntas com a opção ciente e de acordo. Então, aqui, você vai ter a ocorrência de eventos que possam anular a qualidade de representante legal deverá ser comunicada ao INSS no prazo de 30 dias, tá? Ciente, estou de acordo, não estou de acordo. Se você botar que não está de acordo, o serviço não vai para frente, tá? E aí, para continuar com o requerimento, é obrigatório anexar os documentos de identidade do beneficiário, documentos de representante legal, RR é representante legal, termo de guarda por a tela, guarda, o andamento judicial, se é administrador provisório e demais documentos opcionais, tá? Então, você vai aqui a todos esses que têm o asterisco, você precisa apresentar aqui. Após incluir todos os dados solicitados, basta clicar em avançar para prosseguir com o requerimento, tá? Então, comprovação da qualidade de dirigente da entidade, você coloca, bota a documentação, declaração de permanência do requerimento representado, coloca a documentação, avança. Após a escolha dos dados a serem atualizados, clicando em avançar, vai surgir a tela informando a APS de relacionamento. Lembra, a APS de relacionamento é aquela APS onde aquele benefício que você vai ser incluído ali como representante legal, ela está vinculada, tá? Então, você vai clicar em avançar, escolhe a agência, só tem um e avança. Tem muito mistério aqui. E observe que na tela final de confirmação da tarefa, apresenta a opção marcada em relação ao tipo de representante legal. Então, você vai olhar, você vai ter aqui os dados, CEP, bonitinho, CPF, NB, informe o CPF do representante legal a ser cadastrado, já vai estar aqui, e aqui, ó, qual o representante legal a ser cadastrado ou renovará o cadastramento para o titular do benefício. E aqui, nesse nosso exemplo, foi o administrador provisório. Joia? Então, na sequência, observe também que constam as opções referentes ao termo de responsabilidade informado. Todos os detalhes você confere para ver se não tem erro, tá? Porque depois, para desfazer, você já esperou um tempo e tal, você pode dar dor de cabeça. Então, deve marcar a opção declaro que concordo, né, com o que foi feito, marca aqui e avança. Tá? Gostou dessa aula e quer aprender muito mais de prática previdenciária, desse jeito que eu te ensinei aqui? Bom, vem ser oficialmente nosso aluno, deixa de ser camarão, penetra, assistindo só nossas aulas gratuitas, e vem conferir todo o conteúdo que está te esperando para turbinar a sua prática previdenciária. Você vai aprender a forma de pensar do INSS, que eu aprendi com quase 10 anos de prática previdenciária, como servidor do INSS, vou te ensinar os melhores métodos, os melhores caminhos para que você consiga fazer requerimentos que tenham mais chances de concessão, sem exigência, no âmbito administrativo. Além do GPS, com todas as checklists de cada requerimento, os modelos de petição, modelos que você vai adaptar e utilizar na sua prática previdenciária, a gente vai além dos modelos, a gente vai te ensinar como pensar para que você não precise mais desses modelos e possa ter os seus próprios modelos. Além de todo o GPS, que é o Guia Previdenciário de Sobrevivência, utilizando o método PAC para benefícios previsíveis, aceleráveis e concessivos, você vai ter ainda 5 cursos bônus, que são atendimento ao cliente, você vai ter dominando o KINIS, que é a alma do processo previdenciário, você vai ter ainda o curso PAP e Concessão, onde a gente aborda da forma como você viu nessa aula todos os benefícios do INSS, você vai ter o curso Segurado Especial e a Comprovação da Atividade Rural no INSS e o curso BPC Lourdes. Se você fosse comprar individualmente cada um desses cursos, você ia pagar mais de R$ 1.000,00, mas aqui nessa página você vai ter duas opções, ou você vai adquirir pelo plano mensal, pagando apenas R$ 89,90, ou apenas R$ 397,00 no plano semestral. É você que escolhe, você fica o tempo que você quiser, nossos cursos são de recorrência, ou seja, eles se renovam a cada fim de ciclo. E se você não quiser continuar, basta cancelar a qualquer momento que a gente cancela a sua inscrição e se estiver dentro do prazo de 7 dias, a gente ainda devolve o valor que você tiver investido. Tudo isso para que a sua prática previdenciária seja turbinada, sem que você precise gastar milhares de reais ou cursos caros. Você vai ver que com o nosso curso você vai ter o melhor método e vai ter ainda resultados que vão trazer para você satisfação e reconhecimento profissional como previdenciarista. Então, escolhe aí qual é o seu plano, experimente por 7 dias grátis sem risco algum e se você não gostar, peça o reembolso, tá? Mas experimente, vai valer a pena, vai ser transformador para a sua prática previdenciária. Eu te vejo lá na área de membros. Um abraço!